Música Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olip Você está no LPM Play e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Crash no canal Garotos Pertinho Então vamos nessa aqui galera, vamos aqui nessa fase aqui, Future Taste Nesse vídeo aqui tá galera, vou mostrar pra vocês como que vocês vão ganhar essas duas gemas tá Vamos nessa aqui, lógico, uma gema é a do bônus caveira E a outra gema é de todas as caixas, obviamente, beleza? Então vamos nessa aqui, vou tá mostrando aí tá, a localização aí de todas as fucking caixas Vamos nessa aqui, só que tava passando o carro do ovo Primeiro aqui é o seguinte galera, ó, aqui já, no início tá, já tem logo umas caixas aqui Aqui a gente pode fazer isso aqui Né, a gente pode fazer isso aqui, aqui por enquanto é tranquilo né Essa parte aqui é tranquilo Aqui é tranquilão Eu vou tentar passar algumas partes um pouco rápido pra não demorar muito tá Essa parte aqui vai dar merda hein Essa parte aqui vai dar ruim Espera que eu não morra Começa Aí aqui ó, dá um tiro com a bazuquinha Entendeu? O bagulho é o seguinte, dá um tirinho com a bazuca Vamos vazar aqui Faz tempo que eu não jogo Crash tá galera, então Não tô jogando lá aquelas coisas não tá Confesso pra vocês aí Não tô jogando assim Mais ou menos hein Aqui tem um negócio tá galera, é o seguinte ó A gente vai pular nessa caixa do meio e depois pra esquerda tá Ó, tá fel, desceu mano, calma aí meu filho A gente dá um pulo nessa caixa aqui pra ter impulso tá E depois a gente vai pular pra cá tá, ó, beleza Você vai pular pra ter impulso, tem caixa logo aqui galera Deixa eu aumentar um pouco esse volume aqui Olha aí Isso aqui né, aumentar tanto também né, senão vai dar retorno aí Pronto, tem esse para não ir aqui tá Pega logo essa caixinha aqui Não esquecendo tá galera, desse bagulhete aqui ó Tá, não esquece porque senão vai faltar caixa Faltar as caixas, não vai dar não é Ó Deu ali Isso aqui Dá pra ir direto então, deixa eu ver Ah, dá pra ir direto mano, aí ó Só fazer isso aqui galera É rapidão ó Ó É de boa, de boa na lagoa Ó Qual coisa é isso aqui? Não confio muito aqui não né Confia Até agora ó 26 caixas tá Vai acompanhando aí garotos pertinho Vamos matar esse primeira bazuca mesmo Eu tô indo um pouco rápido né galera, porque senão vai ficar muito longo o vídeo tá O vídeo vai ficar muito longo Isso aqui Isso vai com a bazuca mesmo tá galera É melhor Matar esse cara na bazuca Sei que não é o ideal né, matar na bazuca porque você fica mais lento né Tem que esperar sair esse capeta aqui Aí aqui é o seguinte tá, a gente já vai subir tá Vamos subir garotos pertinho ó Porque aqui é o bônus caveira tá É a rota do bônus caveira Obviamente você não pode morrer tá galera Até você entrar no bônus caveira tá Você não pode morrer Se morreu você não ganha a gema lá Tá Só pode morrer só no bônus caveira Aí você pode morrer Entretando Ah e aqui é o seguinte Você vai fazer isso aqui Se tiver aqui você vai descer ó E é GG ó Aqui Normal também Destrói isso aqui Olha aí Vamos nessa aqui Eita pé Maluco Esperar essa aqui só Esperar só o bagulho passar aqui E que já destrói com a bazuca mesmo Olha aqui Olha aqui é fogo mano Aí o bônus caveira galera Que a gente vai pegar outra gema lá Seria a gema secundária né Ajuda que o maluco tá doente Aqui ó Você vai matar esse capeta aqui Pegar o aqua aqui Tá pra ir logo de primeira Eu vou pegar o aqua com o supremo se pá E aqui é o seguinte galera Tá vendo aqui ó Aqui tem duas caixas tá Tem uma caixa aqui E tem uma caixa aqui tá Eu vou dar um zoom aí no vídeo Depois pra vocês verem Deixa eu mandar esse capeta aqui Tá bem os cachorro piruleta Aí matei Faz isso aqui Espera aí Duas caixas aqui já foram destruídas Esperar só esse grau aqui Dá pra ir direto né Cês tão ligado né Esperar esse aqui Ó os cachorro piruleta É sempre assim galera Começa a gravar mano Os cachorro piruleta daqui ó Aí Aqui é o seguinte mano A gente vai dar um tiro naquele bicho lá E vai pular nessa parte aqui tá ó Vai pular aqui Que aqui tem uma bomba Vai pular no meio Que aqui tem uma bomba Pular no meio E assim por diante tá E isso aqui também ó Beleza? Vamos nessa que vai ser doideira hein Vai ter uns cortes no vídeo Que essa parte aqui Não sei se eu vou passar de primeira não Se eu passar de primeira eu sou muito pica Já era moleque Deixa eu matar esse capeta aqui Se vê que já era né É aquele esquema galera Pisa no meio tá Que aí você destrói a caixa Você aciona A caixa que explode E aí é GG Matar esse capeta aqui É tudo ao vivo aqui galera Não tem caô não Vai dar Vai ser doideira Quero perder o aquaco aqui não mano Se você perde o aquaco aqui fica meio complicado sabia? Ah meu deus E voalá garoto espertinho E a gema está aqui galera Lembrando tá No bônus caveira você pode morrer Como que vocês viram eu morri tá Você não perde essa gema Não pode morrer antes De você entrar no bônus caveira tá Aí você vem aqui Espresso aqui tá Olha lá mano Tem um crash aqui mano What the fuck Olha lá Caraca Fake crash é Illuminati confirmed mano Olha lá Fake crash está aqui mano What the fuck Davi que eu tava gravando Pensei que eu não tinha perdido pra gravar em sua pessoa Aí agora sim galera Agora você pode morrer Porque você já está com a outra gema tá Aí você pode morrer de boa Eu acho que nunca é ideal morrer né Aí você vai fazer toda vez o caminho de volta Só que tem que matar esse diabo aqui Uma bazucada mesmo Eu morri só uma vez depois galera Pelo corte do vídeo aí Foi muito bom Vamos voltar aqui Essa fase aqui não é muito difícil não tá Pra você pegar todas as caixas Tem que ficar ligado aí Aí aqui a gente vai fazer o seguinte ó A gente vai descer Pegou aqui Pegou aqui Shack Ponte Pegou a cu a cu aqui Destrói essa aqui na bazucada Ou Dando a pimbada mesmo Você que sabe né Se quiser ir na pimbada vai na pimbada Se quiser ir na pimbada vai na pimbada Aqui de preferência né Aqui de preferência né Atirar com a bazucada Pra ficar né Um pouco Um pouco mais fácil né Atirando com a bazucada Logo você que sabe né galera Se você quiser Passar aí na moral Você passa do jeito que você quiser né Eu passo desse jeito aqui Aqui Eu não sou pro no crash não Aqui é o seguinte tá A gente vai subir aqui Só vai pegar aquelas caixas ali Depois a gente já vai descer tá Aqui é meio chatinho tá Confesso pra vocês que aqui é meio chato Ah Foi o tal do bula Normal você vai destruir isso aqui Vai destruir aquela nitróxia ali Aí já era Destruiu pode voltar galera Tá Destruiu volta Destruiu você volta Aqui você vai ter ó 87 caixas tá Atira na interrogação Atira na interrogação Puxou Puxou igual um capeta Pulou aqui Aí vem aqui ó Normal vai explodir ali Vocês vão subir aqui Espera pular tá A nitro Espera aí galera Pulou a nitro Você vai vir aqui Nossa Pensei que tá ruim aqui Vai vir aqui em cima Destruir essas três caixas aqui tá Fiz um corte no vídeo galera Porque tinha dado um bug No bagulho do pen drive aqui Fiz um corte aí beleza Esse corte não era pra ter acontecido não Mas whatever Vai vir aqui Vai destruir isso aqui o resto né Vai pular Vem aqui ó Vem aqui ó Tapem Foi automático Destruir aquelas caixitas ali Destruindo as nitrox até agora que eu fiz Vocês vão ter 116 caixas tá Vamos subir aqui Aqui é bem tranquilo na verdade Aí vai aqui galera é o seguinte ó Vai destruir aqui Vem aqui Vem aqui Explodir isso aqui Mitrox Destrói Aí vai destruir essa primeira caixa aqui Depois a gente vai ter que voltar tá É de preferência é bom vocês fazerem isso aqui com o Aku Aku né Se tiver um Aku Aku aí é GG Vai esperar o capeta ali Se mover né Vamos só esperar ele ficar Na versão normal dele Vem aqui nesse capeta aqui ó Destrói e aqui ó Só Bate nessa caixa tá Ou atira Vocês que sabem 140 caixas Essa caixa aqui que a gente usa tá Pra gente voltar tá Qualquer caixa que a gente ativa Essa caixa aqui se ativa tá ó Entendeu Veio aqui destruiu isso aqui Essa caixa aqui também Aqui é o seguinte Deu um tiro ó Vocês estão vendo que tem uma caixa ali Um espelho ali né Não espelhando que está Pra esquerda né Estaria aqui a caixa Vai o que Dá um tiro aqui nela E você vai dar uma pimbada Pimbou destruiu a caixa lá 142 caixas Espera só esse capeta Vigila aqui senão Ando no limite aqui Pode final aqui ser o Aku Aku Vai ser fogo meu Vai ser complicado o bagulho Aqui você já vai ter ó 142 caixas Como eu falei Que esperto pra não tomar um dano aqui desse retardado tá Porque esse cara aqui é safado Aqui em cima tem até uma vida inclusive Essa parte aqui é fogo né mano É Pra você tomar dano aqui é fácil pra dedéu né Vamos só esperar Pra queimar o facião tomar dano Faz um tornado aqui ó 143 caixas Checkpoint aqui só vai ter uma caixa tá Obviamente Vai pular aqui Vai bater esse cara aqui na pimbada Vai Jukicha A outra caixa está aqui embaixo galera Olha lá Vocês já viram ali a outra caixa né É aqui vai tomar dano mesmo se eu tô ligado Aí galera ó A outra caixa tá aqui tá ó Então vem daí tá Vem aqui ó Dá o tiro com a bazookicha Vai dar não hein Claro que dá Aê Só espera aqui Vamos dar um Jump aqui Pulou 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 E GG galera Duas gemas aí Nessa delícia Duas gembichas nessa delícia Esse foi o vídeo tá galera Deixa o like aí Se inscreve tá Que é vídeos praticamente todos os dias tá Começar a fazer mais vídeos aí no canal beleza Trazer muito mais vídeos nessa delícia Belezinha então Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou Tamo junto aí galera O bagulho é doido Eita sumiu agora a fada Agora trollou